A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou ontem que chegou a 95 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que assolam o Estado desde a semana passada. Ainda há quatro óbitos sendo investigados. O número de desaparecidos chega a 131, tá? Ainda segundo os dados do governo do Estado, são 372 feridos. As mortes foram registradas aqui. A lista de cidades é imensa, mas eu vou tentar citar algumas. Em Bento Gonçalves foram seis mortos. Em Cruzeiro do Sul, oito. Caxias do Sul, cinco. Em Gramado foram sete mortos. Em Porto Alegre, três. Em Santa Maria, na região central, cinco. Em Venâncio Aires, terra do Chimarrão, três. E em São Vendelino, duas mortes. Também tivemos cinco mortes em Veranópolis. Ainda pelos dados que foram divulgados pela Defesa Civil, são 207 mil pessoas fora de casa. Desse total, 48,8 mil estão em abrigos e 159 mil estão desalojadas. São pessoas que estão na casa de parentes, amigos, enfim, etc. E segundo o último levantamento, o Rio Grande do Sul tem 401 municípios com algum tipo de problema relacionado ao temporal. O Estado, gente, tem 497 cidades. É muita, gente. Então, ainda segundo os dados aqui da Defesa Civil, 1,4 milhão de pessoas foram direta ou indiretamente afetadas por essa catástrofe de grandes proporções. Matheus, pode mudar aí, inclusive, a nossa tarja? Para a gente falar um pouco sobre os prejuízos, né? Porque, segundo o levantamento que foi divulgado ontem pela Confederação Nacional dos Municípios, os prejuízos, neste momento, no Rio Grande do Sul, chegam a 4,6 bilhões. Não é mil? Não é mil. É 4,6 bilhões. Isso é o levantamento que foi divulgado ontem, no final da tarde, tá? De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, 465 milhões são prejuízos diretamente do setor público, né? O setor privado já tem um prejuízo de 756 milhões de reais. E só para reconstruir casas, segundo a Confederação, serão necessários aproximadamente 3,4 bilhões. É muito, mas muito dinheiro. O governo federal, inclusive, ontem, anunciou que vai, pelo menos até o final do ano, vai dispensar o Rio Grande do Sul do pagamento de suas dívidas com a União. Isso pode dar aí um respiro financeiro para o Eduardo Leite, para o governo do estado, na casa de 2 bilhões ao longo do ano de 2024. Hoje, a dívida aí da União, do Rio Grande do Sul, perdão, com a União, chega na casa dos 4 bilhões, segundo os dados do próprio governo federal, tá? Agora, para falar um pouco sobre a situação em Porto Alegre, traz para cá, ô Matheus, antes de a gente continuar com essa pauta das enchentes. Ontem, eu conversei por telefone, ontem à noite, conversei ontem à noite com o deputado Biratan Sanderson, que está lá em Porto Alegre. E ele me fez um relato impressionante sobre como está a capital do estado e sobre a real necessidade do gaúcho na terça e nessa quarta-feira. Porque, como a cidade não tem abastecimento de água, o gaúcho pode ter sede. E há uma preocupação para você conseguir entregar água para as pessoas que estão na capital do estado. Matheus, solta por gentileza a entrevista com o vice por telefone com o Biratan Sanderson, deputado gaúcho, que foi, inclusive, presidente da Comissão de Segurança Pública. E tem mais outro detalhe, Matheus, antes de você soltar. O Sanderson, ele alerta para outra consequência direta das enchentes, que tem sido o aumento da criminalidade. Enquanto pessoas sofrem, outras simplesmente resolveram agora saquear mercados e assaltar pessoas. Até jet ski, gente, já foi roubado diante nessa tragédia humanitária do Rio Grande do Sul. Matheus, solta por gentileza a entrevista com o Biratan Sanderson. O povo está precisando agora de água. A questão agora é água potável, porque não tem água no Rio Grande do Sul. Uma coisa inédita, né, Sanderson? Pois é, a demanda foi muito grande. Porto Alegre, por exemplo, tem 20 bombas e zonas de captação e 80% estão paradas. Então, não tem onde tirar água. A água nas torneiras foi cortada já, hoje é terça, no domingo. Domingo, desde domingo, as residências já estão sem água. Muitos bairros sem energia elétrica. Muitos bairros sem energia elétrica. E isso está preocupando muito nós todos que temos essa responsabilidade, como homens públicos, de fazer com que essa água potável, vazada, chegue ao Estado. Porque teria que vir carregamento de São Catarina, do Paraná, já estão vindo, mas tem que vir mais para suprir essa falta. Porque se não chegar água em três, quatro dias, as pessoas aqui podem morrer por falta de água. O que seria um contrassenso, né? Os hospitais todos sem água, todos. 100% dos hospitais aqui, em Porto Alegre, Canoas, Sabucaia, Esteio, São Leopoldo, Eldorado, Sul, Iguaíba, que é a região mais atendida. Os hospitais todos sem água. Isso que é impressionante, Sanderson, porque estamos falando aí de uma cidade, Porto Alegre, que foi praticamente toda coberta por água, e as pessoas não têm água para beber. É uma coisa... É quase que uma situação de antagonismo. Sim. E nós, se tendo afetados por água, e essa água, aliás, a água do rio Guaíba, é a que fornece água para os gaúchos beberem. Então, o Guaíba é quase que uma resposta da natureza. O Guaíba, que nos dá água para tomar, está fazendo com que a gente não tenha água, estando com metade da cidade de Porto Alegre debaixo d'água. Canoas, que é a cidade vizinha que é a Porto Alegre, que é uma cidade que tem mais de 300 habitantes, está com dois terços da cidade debaixo d'água. E agora, além, então, dessa falta de água potável, a água foi cortada no domingo, as pessoas ainda tinham alguma coisa, os mercados ainda tinham alguma coisa, e hoje colapsou. A partir de amanhã não tem mais água. A partir de amanhã que você fala, especificamente, parte dessa quarta-feira, né? Só para... Essa quarta-feira. Exato. A partir de amanhã, dia 8 de maio, quarta-feira, as pessoas vão ter que cuidar de água. Porque não tem nos mercados, não tem nas farmácias, não tem para nenhum água. E aí o chamamento. Nós estamos fazendo para as pessoas, não precisa vir de avião, a água pode vir por rodovia, a BR-101, a BR-101... Isso é o que eu te pergunto, Sanderson, porque nesse momento, antes de eu começar a gravar, é que eu deixo, inclusive, isso claro para quem não nos escuta nesse momento, você me falava, Wilson, a nossa necessidade agora não é Pix. Pix não vai ajudar nada, porque a gente não tem onde eu comprar absolutamente nada. Nesse momento, quem puder... Água, água potável. Essa é a principal necessidade dos gaúchos, água potável. Pode trazer caminhão-pipa, pode trazer água envasada, aquelas bombonas de água. Quem quiser fazer doação, eu sei que alguns amigos meus, no caso do delegado Paulo Bilice, que é deputado do Federal de São Paulo, já conseguiu uma carga de água potável, o caminhão já está na estrada, está chegando aqui em Porto Alegre amanhã, porque tem como acessar por rodovia. Vindo pela 101, passa por Santa Catarina, entra no estado do Rio do Sul, todo por rodovia, e entra em Porto Alegre. Porque... A 101 é aquela... A gente tem que mais pela zona sul do estado. Aquela 101 é aquela que corta Florianópolis, é isso, Sanderson? Exatamente, exatamente. A parte de Porto Alegre subindo com a Santa Catarina, está liberado na rodovia. O problema é de Porto Alegre para baixo. Entendi. Quem vai Porto Alegre para baixo, que eu estou falando aí, direção ali a... Porto Alegre em direção a Lajado, Lajado, Santa Maria, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Pelotas. Pelotas, tá. Que você dê essa lei, né? Porque Porto Alegre, para quem não lembra direitinho, o mapinha do Rio Grande do Sul, Porto Alegre fica aqui no canto direitinho, na parte de cima do Losango, né? É o Losango. A ponta da direita, a ponta da direita é Porto Alegre, a ponta mais a extrema lá em cima é Torres. Então, ele sai por lá de Torres, ali está liberado. E essa água pode chegar, então, por rodovia, pode vir por estrada, que é mais fácil, mais simples. Porque o aeroporto de Porto Alegre não tem como acessar. O aeroporto, nos próximos 30 dias, está interditado, porque a água do aeroporto está em 5 metros de altura. Que é uma coisa, que é algo impressionante. Agora, Santa, deixa eu aproveitar, como você é integrante da Comissão de Segurança Pública, eu queria que só, aproveitando um outro ponto, puxar um outro assunto com você também rapidinho, é que eu vi algumas imagens impressionantes nos últimos dias, de pessoas, mesmo numa situação dessa, mesmo numa situação de caos, gente saqueando o mercado. Exatamente. Exatamente. A questão aqui, além da calamidade e da desgraça, tem também a desgraça humana, a canalice humana. Pessoas saqueando, roubando, furtando. E por isso, nós estamos fazendo o chamamento para que, além das tropas de defesa civil venham para o Rio Grande do Sul, tropas de reforço, da segurança pública. Equipes das polícias militares de outros estados, das polícias civis de outros estados, porque a polícia militar do Rio Grande do Sul e a polícia civil já estavam há oito dias sem folga. todo efetivo empregado, todo efetivo empregado, 24 por 24, e a tropa está inseruada. Então, precisa ter um reforço, tanto quanto houve um reforço de defesa civil, ter também um reforço de segurança pública. Até relatos de pedofilia e abuso sexual, nós anotamos, porque os abrigos estão lotados de gente. quem está aqui nesses abrigos são basicamente pessoas vulneráveis, pessoas humildes, porque as pessoas que têm posses, mesmo que tenham sido afetadas, elas vão, viajam, vão para um parente, eles têm reserva para manobrar. As pessoas pobres não têm essa reserva, então, estão todas em abrigo. E ali, nesses abrigos, milhares de crianças que já têm registro de abuso sexual, de pedofilia, ontem mesmo, a Brigada Militar e a Polícia Civil já atuou, mas isso, num caos geral que se submete hoje ao Estado, vão precisar também de reforço na segurança pública, tropas de outros Estados podem chegar e não precisam vir de avião, podem chegar de ônibus, acessando, como eu disse, pela BR-101, pela rodovia 101, chega até Porto Alegre. Quando você fala a Brigada Militar, é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul que carinhosamente é chamada, carinhosamente é chamada pelos locais de brigadianos, enfim, eu aprendi isso. Nós temos aqui o efetivo da Polícia Militar que é a Brigada nossa, de 18 mil homens e a Polícia Civil 5 mil homens. Mas todo efetivo está empregado e não dá conta e por isso a necessidade de haver esse cegar-forço de outros Estados. Não, sem dúvida nenhuma. E aí, tem um vídeo que teve até um cidadão que tentou saquear um mercado, teve um outro gaúcho que falou, meu amigo, você não vai saquear a coisa nenhuma. O cara foi xingado até a alma. Isso mostra o quanto que o ser humano ainda precisa ter um pouco de evolução, não é, Sanderson? Porque o camarada ainda pensa em roubar nem de uma tragédia como essa é para pegar esse cidadão brasileiro e, enfim, olha, é para ele ter muita reflexão na cadeia. depravação total do ser humano, né? Porque até pessoas voluntárias que estavam fazendo salvamento e o rescate com barco e com jet ski foram assaltados para levar o jet ski. Digita isso? Nossa, inacreditável, inacreditável. Ô Sanderson, só para a gente fechar, nesse momento você está em que região de Porto Alegre? Só para a gente ter uma ideia. Eu estou exatamente na Avenida Ipiranga, zona do Menino Deus, nós estamos aqui, o bairro praticamente todo está lagado, mas eu estou no Menino Deus, nós estamos aqui a um quilômetro mais ou menos do Guaíba, mas o próprio bairro do Menino Deus está praticamente todo lagado. Entendi, mais ou menos um quilômetro ali do Guaíba, Guaíba que é o principal rio que corta Porto Alegre, que inclusive foi ele que... Guaíba que recebe as águas do rio Jacuí, do rio Taquari, do rio dos Sinos e o Guaíba então leva até a Lagos dos Patos. Só que como a Lagos dos Patos está com vento sul, ou seja, vento do sul para o norte, a Lagos dos Patos não está permitindo que essa água do Guaíba seja evacuada. Não tem vazão, por isso que a água está parada por tanto tempo, já quatro dias sem chuva e a água não diminui. Entendi. É, Sanderson, agora a gente tem que esperar e enfim, clamar um pouco para que as coisas se resolvam. Sanderson, obrigado pela atenção mais uma vez, meu querido. Mais alguma coisa para a gente acrescentar? Obrigado. E agora, mês de maio, é frio já no Brasil e estamos com calor. E isso é mau sinal. É um presságio ruim porque com calor deve ter mais chuva, infelizmente. Infelizmente. Agora é ter que rezar muito. Sanderson, obrigado pela atenção mais uma vez, querido. Até a próxima. Um abraço. Um abraço aí. Legenda Adriana Zanotto